Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai não testar, porque eu já fiz esses truques com vocês lá no Reels, mas eu vou reunir, digamos assim, os últimos truques, as últimas trends que rolou lá pelo TikTok, pelo Instagram. E aí eu vou reproduzir todas essas técnicas virais que eu já testei por lá, mais aqui no canal pra gente falar um pouquinho mais sobre elas. E também quero fazer uma maquiagem lindíssima, que eu peguei uma inspiração e eu acho que vocês vão amar. Então, vamos lá! Eu selecionei duas trends que estão bombando bastante e a terceira, eu que fiz lá no meu Instagram, eu gostei muito do resultado e aí eu resolvi trazer aqui pra vocês. A gente sabe que muitas vezes essas técnicas é... Vou começar usando bruminha. Essa daqui é a Beauty Mist, bruma de beleza da Kiss New York. A gente sabe que a maioria dessas trends, principalmente que viraliza, tipo lá no TikTok, é só pra chamar atenção, né, gente? Porque aquilo ali não é viável e usável no dia a dia por conta da correria. Então, muitas vezes é só realmente pra gente testar os truques, porque muitos são bem bizarros. Inclusive, eu vou usar aqui com vocês um dos meus favoritos, que eu não achei que eu ia gostar, mas que assim... Eu achei perfeito. Vou usar agora esse Blur da Zanf. Ele tem vitamina C, ele é tipo um primer. Ele é muito bom. Eu vou aplicar assim, ó. Mais nessas regiões que eu quero dar esse efeito de Blur. Pronto, e a gente vai começar com a primeira trend, com a primeira técnica viral, que foi aplicar a base... Eu vou colocar o meu vídeo pra vocês poderem ver. A base com essas esponjas de veludinho, de aplicar pó, só que bem molhadona. Então, não vou encharcar a minha dessa vez. Vou só jogar a aguinha, que é água normal. Não é bruma, nem fixador, nem nada. Então, eu vou só molhar a minha esponjinha normal. Ela tá bem úmida. No vídeo da menina que eu vi passo a passo, ela falou que essa forma de aplicar a base mudaria todo o jeito que a gente aplica, que o truque realmente era muito incrível. Eu testei com vocês e eu fiquei muito surpresa com o resultado. Tipo, muito, muito, muito mesmo. E o que eu mais achei legal é que deu pra ver diferença no Reels que eu postei. Então, ó, vou vir aqui dando batidinhas. No Reels que eu postei, deu pra ver bastante diferença, porque eu apliquei de um lado com esse truque, usando a esponjinha de veludo bem molhada, e do outro eu apliquei com a esponjinha tradicional. E vocês amaram também, deu pra ver bastante diferença. Como a aplicação dessa forma deixou a base mais bonita, tipo, viçosa, e sugou muito menos produto. Não é a técnica mais bizarra e mais absurda de você ter que fazer, né, coisas mirabolantes, mas é uma técnica que eu não achei, tipo, tão, tão prática assim, sabe? Muitas seguidoras, inclusive, comentaram falando que já aplica a base com a esponjinha de veludo, mas não molhada. E essa forma de aplicar ela molhada eu achei que deixou um vício muito bonito e sugou pouquíssimo produto. Acabou dando até mais cobertura. Eu gostei, acho que é uma técnica que tá aprovada. Ó, fiz a aplicação. Achei bem legal. Não é a forma de aplicação mais fácil do mundo, mas eu acho que não é aquelas coisas, assim, super mirabolantes ou impossíveis de reproduzir no dia a dia. E a base que eu usei foi a cover-up da Mari Maria na cor 04. Agora a gente vai pro truque que eu mais amei, assim, disparadamente. Eu achei perfeito. Muita gente não gostou, mas se você gosta de blush, eu tenho certeza que você vai amar essa técnica ou quando você viu, você amou também. Que é, vou colocar pra vocês verem, a técnica do corretivo que começa claro, fica do tom da pele e depois a gente vem pro blush, gente. Ai, eu amei. Eu amei essa trend, amei essa técnica. E a gente vai reproduzir aqui juntas. Essa trend em si, eu confesso que ela realmente não é uma trend prática. Não é uma técnica prática, não é algo que você vai fazer rapidinho, não. É algo que demanda mais passos. Mas o resultado final me agradou muito. Então, ó, começa com o corretivo mais claro que você tem. O meu é da Stay Fix, da Ruby Rose, a cor 0. E aí eu aplico bem aqui no cantinho. Eu vou aplicar um de cada vez porque pode secar e aí fica péssimo. Agora você vai vir com o corretivo do tom da sua pele. Eu tô usando o corretivo da Drid na cor 2. E aí eu vou aplicar aqui no meio. Ele vai ajudar já a dar aquela camuflada na olheira, sabe? Então assim, eu achei essa técnica maravilhosa. Só o degradê dos dois corretivos eu já achei que ficou incrível. Mas aí quando veio o blush, eu pirei. Esse daqui é o Soft Blush da Miss Rosé, na cor rosa. E aí você vai pegar um blushzinho rosa, mais claro que você tenha. E por fim, você vai aplicar o mais escuro. Eu peguei o BT Blush na cor Bela. Porque ele é um rosinha mais escuro. E aí você vai ficar assim. Eu me senti mais segura com o pincel. Então, ó, eu começo dando batidinhas. Começo esfumando a parte mais clara. Vou dando uma esfumada na borda. E depois eu já começo com o do tomzinho da minha pele. Eu não gostei de esfumar tudo de uma vez. Então, o corretivo eu esfumo com o pincel. E os blushes eu esfumo com o outro. Mas, ó, vou dando batidinhas e automaticamente ele já vai se misturando, tá vendo? E vai fazendo um degradê lindíssimo. Eu amei. E aí com outro pincel, ó, parecidinho, a gente começa com os blushes. Eu vou começar com o do meio. Eu vou tirar bem pouquinho do excesso e aí eu venho com o mais escuro, fazendo movimentos, ó, circulares. Com esse mesmo pincel, eu já desço aqui pra região do blush pra fazer esse efeito. E aí pra não ficar essa linha, eu volto com o pincel do corretivo só pra fazer a transição, sabe? De uma cor pra outra. Ai, gente, eu amei. Amei, 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 amei. Se você gosta de blush, eu tenho certeza que você também amou. Olha que lindo que fica. Pontos que precisam ser ressaltados. É uma técnica pra todo mundo? Não, não é uma técnica pra todo mundo. Se você tem muita olheira, você precisa camuflar ela antes pra depois você vir assim. Muita gente pergunta, ah, mas essa cor vai evidenciar minha olheira? Não, porque, lembra do círculo cromático? Dependendo também do tom que você aplica, do blush, se você aplicar um mais coralzinho, ele vai ajudar a camuflar a sua olheira. Porque a gente sabe que o alaranjado neutraliza tons amarronzados e tons... Qual que é o tacu azulados? Acho que é azulados, né? Então, a chance dele deixar esse efeito muito bonito é muito maior. Não é uma técnica pra você usar no seu dia a dia, na minha opinião, porque demanda muito, muito mais tempo. Mas olha que lindo. Eu achei que deixou um efeito muito jovem. Um efeito muito alegre, sabe? E olha só como ele camuflou super bem as minhas olheiras. Nossa, eu amei. Agora, eu vou ensinar pra vocês uma forma um pouco mais rápida de você fazer esse truque. E que, quando eu fiz, deu muito certo. Vou aplicar o mais claro, que é o que eu geralmente já aplico. E aí, com a esponjinha, eu já vou espalhando ele. Ó, apliquei ele aqui. Não fez esse degradê todo, mas deu a iluminada. E aí, eu venho com o blush e eu aplico o blush de uma forma mais altinha. Que aí, quando eu espalhar, ó, ele já vai deixar essa área mais perto do corretivo rosado. Então, assim, é uma forma de você conseguir um efeito parecido, só que muito mais rápido e muito mais prático. Dá pra ver? Eu acho que, de beleza, esse daqui fica um degradê muito mais bonito. Mas se você quer uma praticidade, essa forma também dá um efeitinho legal. Eu gostei bastante. Vamos agora pra terceira técnica. E essa é eu que inventei. Tipo, veio na minha cabeça, eu falei, que tal eu testar assim? E aí, eu achei que deu muito certo, muito mais do que eu imaginava. E aí, a gente vai testar, que é aplicando contorno, blush e iluminador na esponja. E aí, a gente espalha tudo de uma vez. Eu já tô com blush? Já tô com blush. Vou ficar muito blushuda? Vou ficar muito blushuda, mas tudo bem. Tudo em nome do entretenimento. É, uma coisa que eu percebi, que eu achei que fez mais sentido, foi usar essas esponjinhas que são mais compridas. Não aquelas que são muito redondas. Mas eu achei que assim funcionou mais. Então, peguei minha esponjinha da Shein. Corretivo da... Gente, esqueci. Da Fran. E aí, o blush, eu vou aplicar muito pouquinho, porque, né? A gente já aplicou blush demais. Aí, eu vou fazer assim, ó. Um em cima do outro, tá vendo? Como se fosse uma linha. E o seu iluminador. Eu tô usando o da Shein Glan, na cor Vanilla Frost. Ó, vai ficar assim. Um napolitano. E aí, pra você aplicar, é só você ir dando batidinhas, que ele vai fazer as três listrinhas certinhas, ó. Tá vendo como faz a marcação? Eu fiz o contorno um pouquinho mais alto, e é assim que eu quero. E aí, agora, com a própria esponjinha, eu vou dando batidinhas pra esfumar sozinha esses produtos. E olha como esfuma muito bem e muito fácil. Eu fiquei impressionada como esfuma perfeitamente bem, e aplico os três produtos muito bem também. Eu vou aplicar o iluminador um pouquinho aqui mais pra cima, pra dar o efeito mais glow. Mas olha só a aplicação do contorno e do blush, como fica perfeito. Esse truque funciona muito bem, porque ele aplica exatamente aonde tem que ficar aplicado esses produtos. E esfuma também muito fácil. Então você também não precisa ficar ali horas esfumando e aplicando os três produtos. Nossa, gente, amei, amei, amei. Eu vou pegar um pouquinho de base só pra cortar e deixar o nosso contorno mais retinho. Aqui assim, ó. Só pra delimitar melhor. Pronto, agora a gente vai selar tudo. E esses foram os truques virais que tá bombando por aí. E que eu quis mostrar um pouquinho mais o passo a passo realmente pra vocês. Agora eu quero saber aí. Vocês acham que são truques que vocês vão levar pra vida ou que vão deixar passar. Agora pra selar aqui embaixo, eu peguei um pó bem clarinho, porque eu não quero perder essa claridade aqui do início. Pózinho da Bruna Tavares na cor 10. Ele é bem clarinho, então ele vai ficar mara. Vou pegar minha esponjinha, tirar o excesso. E eu vou selar até mais ou menos a metade, porque aí a parte do blush eu selo com blush. Pego bastante pó e venho dando batidinhas. Pele seladinha, pincel, venho varrendo o excesso. E aí, bem de leve nessa região do blush, eu vou selar com esse blush da Max Love na cor 3, que ele é lindo, ele é aquele rosinha bem Barbie que eu gosto. E aí eu vou selar bem de leve aqui, ó. E por fim, um pouquinho de iluminador. Vou usar o da RK. Esse aqui, ó. Na cor Lucius Glow. Lindíssimo esse iluminador. Fazia tempo que eu não usava ele. Ele tem muito brilho. E aí eu vou selar mais aqui nessa região. Ficou bem bonito. Pouquinho de bruma. Pele finalizada. O que vocês acharam, gente? Eu amei. Já corrigi minha sobrancelha e agora a gente vai pros olhos. Não tem nenhuma técnica. Eu poderia trazer a Light Makeup? Poderia, mas já tem vídeo aqui. Então eu decidi não trazer e fazer uma maquiagem que eu vi... Ops. Decidi trazer uma maquiagem que eu salvei de uma gringa, que eu fiquei, assim, apaixonada em tons de verde. Um verde, assim, bem clarinha. Sabe esse verde meio menta? Eu achei linda a maquiagem. Vai aparecer pra vocês. A gente vai tentar reproduzir ela, tá? Então, vamos começar. Hoje eu vou usar essa palhetinha da Ruby Kisses, a Topaz. Eu amo essa palheta. Teve uma época que eu só usava ela. E aí eu vou começar... Deixa eu ver por onde eu começo. Acho que eu já vou começar com um marronzinho mais escuro. Pra gente fazer a voltinha do côncavo já. Então, ó. Vou dar umas batidinhas aqui, né? Porque deu aquela aplicada de... Gente do céu! Eu tinha esquecido que essa palheta é boa. Ó, vou aplicar aqui. Primeiro eu tô colocando a cor, depositando. E depois a gente esfuma. Eu vou usar um tom mais quente pra esfumar. Juro, essas palhetas da Recava ali, muito a pena. E essa daqui eu acho que é antiga. É das antigas ainda. Não é a da... De uma versão nova que eles têm. E ainda assim é muito boa. Ó, com o... Com o próprio pincel eu vou dar uma esfumada. Muito sutil. Nessa sombra. Só pra ele não ficar muito marcadão. E eu não vou entrar muito também não. Vou ficar só aqui fora. Com esse marrom escuro. Eu peguei muito marrom. Eu tinha esquecido que era pigmentado. E aí eu vou pegar um pincel fofinho. E vou vir com esse marrom do lado. Que é um marrom bem telha, bem quente. E aí a gente vai começar a esfumar ele na bordinha. Com a mão bem leve eu vou jogando esse tom aqui pra dentro. E esfumo a borda. Nossa, eu literalmente perdi a mão nessas sombras. Tinha esquecido como elas são perfeitas e pigmentadas. Vai ficar mais ou menos assim. Gente, que maquiagem rápida. Agora eu já vou aplicar esse tom de verde bem clarinho, bem menta. Que pra mim é o tchan dessa maquiagem. E aí eu peguei essa paletinha aqui. A Sky da Jasmine. Que eu amo essa paleta. Eu não me desfaço nunca dela. Porque eu acho ela perfeita, gente. Porque eles não lançam os negócios desse mais. E eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é um verdezinho menta. Muito bonito. E aí eu vou aplicar, minha filha. Como se não houvesse amanhã em toda a pálpebra. Eu vou até o encontro desse marrom. Então, ó. Vou vir dando batidinhas. Ai, que lindo! Vou vir dando batidinhas. Porque é uma sombra opaca. Então, a gente tem que aplicar bastante. Pra ela não ficar manchada. Vou dar batidinhas até o encontro do marrom, ó. Chegou no marrom, a gente para. Volto com o pincel do marrom escuro. E faço aquele esfumado. Aquele zig-zag entre uma cor e outra. Nossa, gente. Olha aqui. Apliquei com o dedo. Ó a diferença de como entregou muito mais. Do que desse lado. Com o pincel. Então, ó. Com o dedo. Eu vou colocar mais sombra. Eu tô achando que na maquiagem dela. Esse verde, ele tá mais claro. E aí, como a gente tem uma sombra branca na paleta. Eu vou pegar um pouquinho da sombra branca. Pra dar uma leve clareada nesse verde. Só no início. Então, ó. Tô pegando até com o pincel um fofinho. Porque eu quero que esse branco seja só realmente aqui nesse início. Gente, eu tô apaixonada nesse esfumado. Meu Deus. Aqui não precisa se preocupar muito. Que agora a gente vai vir com a sombra brilhosinha. Que dá pra ver que ela tá com brilhinho. E aí, nessa paleta, até tem. E será que eu aplico essa? Eu tinha pego essa daqui, ó. Da Marília Mendonça. Que tem esse verde que é tão lindo. Ai, mas eu acho que vai ficar muito diferente, ó. Acho que eu vou naquela ali mesmo. Tá, vamos lá naquela ali mesmo. Vou pegar da própria paleta essa cor aqui. Que é um verde bem clarinho. Vou pegar com o dedo. E vou aplicar no meio. Entre o marrom e o verde. Nossa, nem tá querendo parecer. Calma, acho que meu dedo já tá com sombra demais. Ah, agora sim, ó. Eu vou aplicar entre os dois. Eu quero realmente só um brilhinho. Nessa transição. E aí, eu tenho também esse glitter. Pigmento, na verdade. Holográfico. Da Ruby Rose. E aí, a gente vai aplicar por cima. Porque ele é... Ele tem um reflexo meio esverdeado também. Eu acho que vai ficar bem bonito. Ai, eu acho que vai ficar lindo. Eu vou aplicar. Ah! Perfeito. Ele é bem fininho. Gente! Lindo! Olha! Nossa, só ele já tava bom. Ele tem uns reflexos meio azulados também. Mas eu achei que ficou bem bonito. Agora eu vou pegar um pouquinho do marrom mais claro. Tirar o excesso aqui, ó. Só pra gente fazer um degradê de cores. Nossa, eu amei. Gente, que brilho. Sério, eu tô assim, passada. Eu amei! Vamos agora aqui pra baixo. Ela tá com uma linha d'água da cor da sombra. Então eu vou aplicar um lápis branco. Esse aqui é o da Mislari. E vou pegar a nossa sombra verde. E vou selar esse lápis. Assim ele fica bem pigmentado, ó. Na maquiagem dela tem um verde que parece ser de delineador bem rente. Eu acho que eu não vou aplicar esse verde. Porque eu acho que vai dar ruim. Mas eu vou fazer um negocinho que eu acho que vocês vão gostar. Mas primeiro, ó. Eu vou pegar esse tom aqui de verde. Que ele é mais escuro. E eu vou aplicar bem rente a raiz dos cílios. Meio que parecido com esse delineado que ela fez. Mas não vai ser um delineado. Vai ser um esfumado. E aí aqui no final eu vou fechar com o marrom. E vou dar um esfumado. Vou pegar o branquinho. E vou colocar aqui abaixo também. Pra deixar bem iluminado. E aí eu tenho esse delineador. Que é um delineador líquido com cintilância. Que é o Go Explore. Da SP Colors. Na cor 5, ó. Ele é bem o tonzinho do verde de tudo que a gente tá usando. E aí eu acho que eu vou tentar fazer um delineado assim, ó. Puxadinho. Se der errado, a gente chora juntas. Mas vamos torcer pra que dê certo. Ó. Foca aí. Vou fazer só uma marcaçãozinha assim, ó. Bem de leve. Só um cintilante. Ó. Não gostei não. Ela vai ficar assim. Mas tá bom. Gostei. Vai. Vou dar mais uma esfumadinha. Pra dar acabamento. E antes de eu voltar pronta. Vamos finalizar com os lábios. Vou usar o lápis. Labial da Rubikissis. Na cor nude. Ele é um marronzinho mais queimado. Então ele vai ficar bem combinando com o nosso olho. Nosso esfumado que tá quente. Vou fazer no contorno. Ó. Vai ficar assim. E aí, pra dar um efeito mais clarinho no centro. Eu peguei esse gloss labial da Bruna Tavares. Na cor Aline. Ele é um marrom, gente. Bem claro. Então ele é aquele gloss apaga a boca. Mas no da moça ficou tão bonito. Eu achei que ia combinar com o tom do olho. Agora eu vou lá colar meus cílios. E já venho pra dar close. E aí, vamos lá. Tcharam. Olha o resultado final dessa maquiagem. Gente do céu. Eu tô um pouco chocada. Eu achei que ficou impecável. Essas cores perfeitas. Eu achei que é uma ótima maneira de você usar maquiagem colorida. Tipo, alguma cor. Mas sem fazer aquele olho todo verde. Tipo, todos os tons de esfumado e tudo mais. Tudo verde. Sabe? Não. A gente fez o esfumadinho mais neutro. Com o marronzinho. E aí, depois a gente jogou esse verde que eu achei que ficou perfeito. Que maquiagem chique. Que olho colorido elegante. Vamos ver ela lá no celular. Olha a perfeição dessa maquiagem. Gente, não sei o que eu amei mais. A pele que também tá super bonita. O blush no resultado final nem ficou tão evidente. E olha só o efeito dele aqui mais perto do corretivo. Que lindo que fica. Eu amei. E esse olho, né? Que tipo, dispensa apresentações. Que ficou impecável. Olha a nossa make mais de longe. E ela aqui de pertinho. Aprovada? E é isso. Se vocês gostaram da maquiagem. Das dicas. Dos truques. Comenta aqui pra mim. E me segue lá no Instagram. Porque vocês ficam sabendo muitas vezes. Dessas trends. Dessas tendências. Dessas maquiagens virais. Lá primeiro. Porque eu posto sempre nos Reels. Deixa seu like. Que é super importante. E se inscreve aqui no canal. Pra você não perder mais nada. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.